O Conselho Nacional de Justiça solicitou à Polícia Federal uma proteção especial para o atual juiz de Monte Santo na Bahia, Luiz Roberto Cápio, que denunciou a suposta ocorrência de irregularidades em processos de adoção de crianças na comarca. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Ana Paula Ergang. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. O pedido foi feito pelo ministro Ayres Brito, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, por causa de ameaças feitas ao magistrado. Na semana passada, a Corregedoria do CNJ determinou que o Tribunal de Justiça da Bahia abrisse um procedimento administrativo para apurar as supostas irregularidades na adoção de crianças na comarca de Monte Santo e vem acompanhando as investigações. Na semana que vem, juízes da Corregedoria do CNJ irão até a comarca de Monte Santo apurar as supostas irregularidades e terão até o próximo dia 20 para apresentar um relatório conclusivo. William.